Beleza galera, aqui é Darley da V8 Mecânica, você está assistindo nosso canal Plantando Oficina E hoje eu estou com o Renault Sandero 2014 1.0 de 8 válvulas Que está falhando, ele não está bom, o desempenho está ruim, o cliente trouxe aqui de longe Para dar uma avaliada no carro, e ele falou assim, eu estou achando que a bomba de combustível não está boa não O que você acha, dá para testar ela? Dá para testar né galera Aí ó, pressão da bomba de combustível 3 bar e vazão 0.5 litro por minuto Está muito ruim né galera, isso aqui tinha que estar mais ou menos 1 litro e meio por minuto aproximadamente Então, baixa vazão, o que pode ser o defeito de baixa vazão galera? Pode ser várias coisas, vou desligar aqui primeiro E vamos aproveitar e olhar se vai manter a pressão lá também Baixa vazão E aí, o que vocês acham? Pressão manteve ou não manteve? Está escuro aqui né galera, está de noite já Pressão está estanque, está bacana Baixa vazão, o que pode ser galera? Pode ser que tenha alguma coisa entupido nesse filtro, nessa linha de combustível Pode ser filtro, pode ser alguma mangueira Mas quase sempre, quase sempre é no tanque de combustível Aquela mangueirinha que tem ali do próprio sistema de alimentação que sai do refil da bomba E vai para as mangueiras para alimentar todo o sistema, ela costuma às vezes estar dobrada Porque aí vai gerar pressão normal, mas a vazão vai ser pouca Ou então pode ser que está entupido, pode ser que o filtro está entupido O pré-filtro pode estar entupido Vamos ter que dar uma olhada no que está acontecendo aí E como sempre, eu vou desmontar já essa bomba de combustível Porque já mexeram nesse chicote, já mexeram nessa bomba Não sei o que foi feito Mas aqui ó, vou mostrar para vocês Aqui ó, o chicote está todo bagunçado Está meio escuro aqui, mas está dando para enxergar O chicote está todo bagunçado Flange nova, relativamente Não é flange novinha, novinha Mas também Opa! Mas também não é uma flange original do carro Então eu vou desmontar isso aí para ver o que está acontecendo nesse carro Vou tirar isso aqui, colocar na bancada e mostrar para vocês Vou mostrar para vocês os negócios aqui galera Que é até interessante Tem um minuto que esse carro está funcionando Bomba de combustível está desligada Sem alimentação Zero de pressão E o carro está funcionando Olha o chicote aqui, olha Que coisa mais louca E aí, está dando uma racheadinha, mas está funcionando Olha aí Galera Vou falar para vocês a verdade Tem umas coisas que eu chego a ficar impressionado Esse carro funcionou por mais de um minuto Com a bomba de combustível desligada Que isso Para onde que nós estamos indo, né? Dá até medo de mexer no carro desse jeito Que que é isso, hein? É galera, vou ter que trocar o refil dessa bomba aqui, viu? Está na situação muito ruim Não gostei não Vou mostrar para vocês aqui Acabei de tirar ali Olha como isso aqui está torto Está vendo? Está estranho isso aqui Não entendi bem isso aqui não Aqui, essa parte de cá está mais baixa Que é essa parte aqui Que está mais alta Está meio torto isso aqui dentro Eu não estou entendendo o que aconteceu Agora, olha a questão das mangueiras Aqui, olha Olha como que elas foram instaladas Parece que foi reaproveitada a mangueira Olha lá De lá também Olha como que ela está Está dando para ver lá Essa do meio Toda Estranha Gambiarra também Aqui no Conector de combustível Complicado, né galera? Nossa senhora Muita coisa ao mesmo tempo A bomba me parece Que ela está solta aqui também O refil Olha E parece que está solta aqui Vou desmontar isso aqui Para ver como está Essa condição Porque aqui está Muito bagunçado Está legal, não? É galera Enquanto tem uns defeitinhos aqui Vou tentar arrumar E eu acho que não vou nem trocar Essa bomba de combustível Vou deixar a mesma bomba Vou conversar com o cliente Primeiro Com o proprietário do carro Mas olha Para vocês verem aqui O que eu achei De conexão elétrica Aqui dentro Da bomba de combustível Possivelmente Pessoal Aqui galera Tem um conector mais fino E outro mais grosso Possivelmente O pessoal não conseguiu Encontrar esse conector E fizeram isso aqui Vou indicar Vou mostrar para vocês Como está aqui dentro Pera aí Aí ó Nem o conector tem Fizeram a mesma coisa Enrolaram ali E como se diz Pegar na mão de Deus Para funcionar Complicado né galera Então Vamos dar uma avaliada aqui Vamos tentar resolver primeiro Essa parte elétrica Que isso aqui é o ponto Mais crítico desse carro E remontar tudo Vou mostrar para vocês Também que sujeira Que fica aqui dentro Do pré filtro Está vendo lá Olha lá a sujeira Danada que fica aqui dentro Acaba atrapalhando Também o funcionamento Da bomba né galera Isso aí Se o pré filtro Não tiver exercido Um bom trabalho Ele está até bem limpinho Estou achando que eles Mexeram nisso aqui Há pouco tempo Mas se não tiver exercido Um bom trabalho Pode ser que a bomba Aqui dentro Já está obstruída também Aí o que vai acontecer Ela vai jogar Pouco combustível Claro Quando ele jogar Pouco combustível Vai gerar pressão Porque ela vai jogando Devagarinho Mas não vai dar A vazão correta Eu vou Para falar a verdade Eu vou trocar Esse refil dessa bomba Sabe por que? Eu não quero ter retrabalho Bacana E outra coisa Que eu vou mostrar Para vocês também galera O pessoal aí Tem que ficar mais atento Tem muita gente aí Que está Esquecendo de fazer as coisas A bomba de combustível Do esse carro Quando tira Aquela porca grandona De plástico Tem que lembrar Galera Não pode esquecer Disso aqui Você tirou A bomba de combustível Tirou a bomba de combustível Ficou bacana? Tem que voltar Com essa porca grandona Porque senão Deforma a boca Do tanque de combustível E nesse caso Aqui desse carro No caso desse carro Aqui Já estava deformado Eu custei A colocar essa tampa ali Ela saiu Parecia que tinha Um arroz Ah vou mostrar Outra coisa também Que as vezes o pessoal Acho que a gente É muito crítico Mas Aqui Dois anéis de vedação Aqui dentro Olha para vocês verem Por que eles colocaram Dois anéis de vedação Com certeza Isso aí eu vou dar Certeza que é absoluta Viu Com certeza Porque eles não conseguiram Eles deixaram Essa tampa Aquela porca grandona Ali fora Há muito tempo E não conseguiram Colocar a tampa direito Aí ela não estava vedando Aí o pessoal Fica no desespero Até ficar atento Galera Tirou a tampa de combustível Ou a bomba de combustível Já coloca aquela Porcona direto Bacana? Agora vem A notícia ruim Vou mostrar só No próximo vídeo O que aconteceu com esse carro Porque eu vou trocar Esse refil E aqui na oficina Eu não tenho refil E agora está de noite Está de noite É complicado, né? Aqui é Como se diz, né? É plantão da oficina Não é à toa, não Porque nós trabalhamos Aqui de plantão Beleza? Isso acontece, galera Tem dia que a gente Trabalha sexta, sábado, domingo De noite, madrugada E por aí vai Olha o tanto de carro Que tem aqui na oficina Esperando manutenção Tem aqui Tem uma fiorina Fiorina não É a Saveiro Saveiro não, gente É a estrada Tem o Corsa ali Tem o Sandero Tem a TR4 E tem esse Uno aqui Esse Uno Também vou ter que esperar Para comprar retentor Aqui do comando de válvulas Pensa num carro Que está cheio de problema Viu, galera? Esse Uno aqui Eu acho que vai ser o recordista Quase tudo que está mexendo nele Tem muito defeito E além de ter muito defeito Está muito sujo Isso aqui é o que eu falo com vocês Possivelmente Esse tipo de carro Que é carro desse ano Vai ser o último Que eu vou mexer Estou mexendo porque É um amigo Um vizinho aqui da oficina Mas possivelmente Eu não vou trabalhar mais Com esse tipo de carro Porque quando ele Chega a ficar com problema Tem tanta coisa acumulada Que isso aqui Para vocês terem ideia A manutenção desse carro Está dando a metade Do valor do carro já Metade do valor Que a pessoa comprou o carro E sem falar Que algumas coisas Você começa a fazer o serviço Você tem que desempenar Tanta peça O serviço é tão demorado Que se fosse Para falar a verdade Se fosse um outro carro Um carro Vamos supor que Um carro 2005 Por exemplo Gastava metade do tempo Para poder fazer esse serviço E achava as peças Com mais facilidade E o problema maior aqui galera É porque não acha Tantas peças mais As peças estão vindo Muito ruins Estão vindo de baixa qualidade Aí a manutenção Acaba sofrendo Mas como se diz Dessa vez aqui A bola da vez É o Sandero No próximo vídeo Vou mostrar para você Como consertar Aquela bagunça toda Isso aqui está uma bagunça A oficina né galera Nossa senhora Como consertar isso aqui tudo Vou tentar achar Um conector elétrico Uma bomba de combustível Com o conector elétrico Já próprio para o carro Aí o que eu falo com vocês Tem hora Que é difícil de encontrar Isso aqui Esse componente aqui É difícil de encontrar Se você achar Compre Instale no carro Ou se você precisar Retirar do carro Não detone ele Porque Depois você pode ter Que voltar com ele Para o lugar Grande abraço aí galera É isso aí galera Dia novo Vida nova Como se diz né Já troquei a bomba De combustível aqui Do Sandero Coloquei essa bomba De combustível Da Bosch Coloquei essa aqui Com Com essa numeração Vou mostrar a numeração Para vocês aí F000 TE159A Porém eu tive que fazer A adaptação No conector de De O conector elétrico dele Tá Deu um trabalho 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 Mas ficou bom O problema Realmente era a bomba Que estava com defeito Troquei o Prefiltro também Agora vou mostrar Para vocês Quanto está dando De pressão aqui Aqui ó Pressão da bomba De combustível Está dando Um pouco mais De 3 bar E a vazão Foi para mais de Ele está com etanol Aqui ó Está quase que Mais de 2 litros Por minuto Está bem bacana Está dando para ver A sombra está atrapalhando Só que agora Tem um detalhe Ainda tem essa parte Da afiação externa Vou ver com o cliente Se ele vai querer Rodar com o carro primeiro Pode desligar por favor Eu vou ver Se ele vai querer Rodar no carro primeiro Se ele já quer Conserta isso aí Também Tem a parte do sistema De freio dele O ABS está ruim Então tem muita coisa Para consertar nesse carro ainda O primeiro foi A bomba de combustível Só que Eu já conversei com ele E falei com ele o seguinte Cara Ainda tem esse Uno aqui Na frente E tem A TR4 Antes de poder mexer no seu carro Eu pensei que o carro dele Seria um problema Um pouco mais simples Mas eu estou vendo Que tem muito defeito No carro Vou ter que reagendar O serviço do cliente É isso mesmo Viu galera Quando se trata De revisão Eu falo sempre Com vocês aí Tem muita gente Que acha que Ah vou levar no mecânico Vou trocar uma peça rapidinho Não Às vezes demora E às vezes você acha que uma peça Tem duas para trocar Às vezes tem três Às vezes tem quatro Às vezes tem o sistema inteiro para trocar Bacana? Mas ficou bom agora Vocês viram aí Que a pressão A vazão aumentou bastante Com certeza Esse carro vai pegar mais força Para poder subir um morro Ou alguma coisa assim Para poder andar Em rodovia também Vai pegar mais força O cliente vai sentir Muita diferença No rodar com esse carro Até o próximo vídeo aí